Senhoras e senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras, hoje nessa casa se encontram centenas de trabalhadores e trabalhadoras do setor de saneamento protestando contra a votação do projeto de privatização do saneamento no Brasil. É um projeto extremamente nocivo ao nosso país. A experiência da privatização no Brasil é muito negativa, muito negativa. Nós vimos no governo Fernando Henrique a privatização do setor elétrico. E o resultado qual foi? Um aumento absurdo das contas de energia elétrica. Uma política de fim do subsídio cruzado que levou a um aumento de tarifas brutal na região norte e em muitos estados do nordeste. E em muitos lugares se verificou, inclusive, a piora no atendimento da população. E hoje a gente observa no estado de Goiás o governador Ronaldo Caiado, que é do DEM, querendo caçar a concessão da empresa Enel, que faz a distribuição de energia elétrica. Por quê? Porque é uma empresa que não está conseguindo atender dignamente a população de Goiás. Agora vem falar que vão resolver o problema do saneamento com a privatização. Agora mesmo, saiu uma notícia de que na grande Porto Alegre foi feita uma PPP, uma empresa privada ganhou e vai investir 1 bilhão e 800 milhões de reais em 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ora, isso é alguma forma de atendimento que mereça todo esse esforço que faz esse Congresso para aprovar a privatização? Não. Não há saída para atendimento de serviço público num país tão diverso como é o Brasil, se não for através de empresas públicas. E é isso que nós precisamos. Como é que nós vamos atender uma cidade isolada, que fica distante de outras, que não tem condições de lucratividade para o serviço de água e esgoto, se não for por uma empresa pública, uma empresa que atenda diversas regiões, as que dão lucro e as que dão prejuízo para poder ter um cruzamento que garanta o funcionamento da empresa. Isso só é possível através de empresas públicas. O governo patrocina essa aventura da privatização. E o que nós vamos observar, senhores e senhoras, deputados, senadores, é exatamente o aumento da conta de água e esgoto e a precariedade, a precariedade do atendimento nas pequenas cidades. Disseram que iam lançar, fazer uma grande privatização no pré-sal, vendendo o excedente. E onde vieram as empresas para investir no excedente? Não vieram. Foi necessário a Petrobras, de novo, comprar a concessão dessas áreas, porque as empresas não vieram. Por quê? Porque querem ainda mais. Querem mais lucro. Não estão satisfeitas com a rentabilidade do pré-sal. Não estão satisfeitas com a enorme margem de lucro do pré-sal. Querem mais. São vorazes. E esse governo, que se agacha perante os poderosos, vai querer se agachar de novo, acabando com o regime de partilha. Esse presidente, que disse que era amigo do Trump, foi comunicado pelo Twitter da taxação do aço e do alumínio brasileiro. É um verdadeiro absurdo. Um governo que não tem hombridade. Um governo que fala tanto em verde e amarelo e que se agacha permanentemente perante os interesses norte-americanos. perante os interesses dos grandes empresas. Lá em São Paulo, o governador João Dória, esse que incentiva a polícia a atacar o povo, como aconteceu em Paraisópolis, onde tivemos nove mortes. Quer entregar a Sabesp, a maior empresa de saneamento, para investidores XP e Itaú, para que eles possam comprar na bacia das almas a Sabesp e depois vender por um preço muito maior. É disso que se trata. De aumentar a margem de lucro do capital financeiro e das grandes empresas. Esse governo não é um governo que trabalha para o povo. O povo brasileiro está ralando. Está sofrendo. Eu visitei o extremo leste da cidade de São Paulo nesse fim de semana. E o que acontece é exatamente aquilo que as estatísticas dizem. Mas a gente pôde ver ali ao vivo, em cores, o povo passando fome, não tendo o que comer. Uma entidade de assistência social, que é patrocinada pela Prefeitura do Sr. Bruno Covas, atende mil famílias em situação de risco. E sabe o que acontece, deputada Erundina, a senhora que foi prefeita da nossa cidade? Acontece que essa entidade, que atende mil famílias, tem apenas oito, oito cestas básicas para distribuir. E a Prefeitura do PSDB, o governo do PSDB, querem privatizar o saneamento de São Paulo. Para aumentar a conta de água, como foi que aconteceu com o Eletropaulo, que foi privatizada nos anos 90 e aumentou a conta de energia elétrica. É isso que eles querem jogar mais custos ainda nas costas dos trabalhadores, enquanto esse governo federal reduz o aumento do salário mínimo. Reduz o aumento, quando nós deveríamos estar aqui, é aprovando um aumento real de R$ 100 para o salário mínimo, para aumentar o poder de consumo da população, para que a gente pudesse gerar mais consumo, com mais consumo, gerar empregos na indústria, no comércio, nos serviços. Mas não, esse é o governo da recessão, da recessão para a maioria do povo e do aumento dos lucros dos super ricos. Os bilionários brasileiros eram 170 até 2018. Esse ano são mais de 200 bilionários. Ou seja, os bilionários aumentam, enquanto os pobres são cada vez mais pobres. Essa política tem que cessar. Tem que cessar para o bem do Brasil. Ou esse país vai afundar e nós vamos ver aumentar os conflitos sociais. Não queiram aqui fazer discurso de polarização. A polarização vai acontecer, porque o povo... Encerrar a votação. Para concluir, deputado Bibo... Encerrar a votação.